BINDA TUA VAS NIDA LUK NO MOR MOMENTO MICHAEL E a do que a morte do Michael Jackson É saber que o MC Krell ainda está vivo Foi muito bem Ela viu, ela viu Ela viu Não me traduz o que o Michael está falando Está dizendo que o George é de quem, majosca? Agora o Michael Jackson está aí Porque no além também pega via wireless E chegando Resenha do Moção Resenha do Moção Mas você tem que aprender aqui, Pedro O Evoide, por exemplo O Evoide não interdunque meu, o Teatolo Ele, o povo tudo triste Tem uma tia minha chorando, enxugando as lágrimas na barra do vestido Eu embaço olhando aquele monturo E as duas queigas do meu tio gritando de tristeza E a família toda assim, baquiada Aí chega um bebinho perto do caixão e diz Isso aí era tão bom Mas Isso queimava o anel de cora muai Tem gente que diz assim A pessoa chega no velório E aí negada Ih, já está se mexendo Tem gente que fica dizendo assim Pessoal, vamos enterrar logo que já está fadendo Tem gente que vai para o velório Porque tem sempre só uma cachaça assim A pessoa fica assim Ei, cadê o bolo? Que eu só estou rando na vela Tem gente que fica assim Ele morreu mesmo Eu estou achando brincadeira dentro do caixão Eu acho ridículo esse pessoal que vai para o velório só para comer Tomar café É querer cachaça Tem muita gente aí Se você estiver no velório Nunca chegue assim Para o filho do defunto e diga assim Cabe era um safado Morreu antes de me pagar Tem gente que chega no velório e diz assim Não, mas também ele vê o mundo Caraca, nu e feio Está saindo no lucro Você pode também chegar perto do caixão E dizer assim para o morto Vamos, cara Animação Para, você quer que está morto?